Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Cristiano, né? Já estava com saudades dele, né? A Josiane de Almeida Alvarenga, ela que estava aí substituindo o Cristiano, que na verdade a Josi também se sai muitíssimo bem, sempre com assuntos muito importantes que deu o que falar sobre os florais, como o pessoal gosta, né? E muitas outras matérias que ela já trouxe. Tudo bem contigo, Cristiano? Boa noite, Tamires, tudo bem? Tudo certinho. Mais uma vez, obrigado, agradeço pelo espaço. E daí? Como que está tudo? Muita correria? Tudo bem. Muitas novidades? Bastante novidade, né? Ah, isso é bom demais. Nos próximos programas aí a gente vai trazer bastante coisa legal. E o nosso gelado? Ai, tá de vento em pouco, ó. A gente sempre fala que sorvete, na época do frio, tem uma certa resistência, mas você sabia que acabou um pouco disso, né? Principalmente quando fala em sorvete soft, né? Que é sorvete de máquina, ele não é tão gelado, né? Igual às vezes o sorvete de freezer, né? Verdade. Então assim, cai um pouco na época do frio, é normal, mas assim, o consumo continua, é muito legal. E assim, os agregados, né? Então assim, você tem pasta de amendoim pra colocar junto, você tem queijo cottage com cobertura de goiaba pra colocar junto, você tem as barrinhas de proteína, né? Então você tem uma série de coisas, farofas de amendoim, zero açúcar, você tem uma série de coisas que dá pra montar um banquete legal ali com o sorvete. E na verdade ele traz muito valor nutricional, né? O sorvete, né? Então a gente até fala que às vezes poderia não ser chamado de sorvete, né? Porque realmente é quase que uma refeição total, né? Na verdade não é um sorvete, né? Exatamente. É um gelado, né? Exatamente. É um creme gelado, né? Que veio pra substituir de maneira parcial uma refeição. Então ali você tem colágeno, ali você tem vitaminas minerais, você tem proteína, né? Então assim, você não tem gordura, não tem açúcar, não tem corante, não tem conservante, né? Que é os grandes mais, os grandes vilões aí do sorvete, né? Então é sensacional, muito bom. De todos esses, qual que você mais gosta? Todos? Na verdade eu gosto do choco crush, porque ele vai o sorvete normal, Aí ele vai a barrinha de proteína, né? Que é uma barrinha de chocolate, mas com nível alto de proteína. Uma barrinha proteica. Isso, e cobertura de cereja, que é a marina, que é a que eu mais gosto. Ai, eu estive lá e foi no dia frio. Eu tinha, né? Ele vem aqui, ele fala, então eu fui lá experimentar. Gente, é bom demais, demais da conta. Se você for fazer esse passeio gostoso com a família lá no Shopping Paládio, não deixe de procurar. Export. É ali que está aquele sorvete. Aquele sorvete é um gelado, um creme delicioso, com muitas proteínas. Substitui literalmente uma refeição. Faça que é uma sobremesa bem proteica. Vale a pena você passar por lá e conferir. As crianças vão adorar. Qualquer hora dessa eu vou lá no Shopping e vou gravar um vídeo e vou mostrar pra vocês a delícia que é aquilo tudo, né? E lembrando vocês que não é em casquinha de sorvete que é servido, é em copinhos. Isso. O diferencial é os copinhos. Muito bonito, tudo lindo. Biodegradável, né? Exatamente, biodegradável. Tem uma pílula ambiental também. Sim, sempre se lembrou de tudo, né? Então, quem se preocupa com o meio ambiente, já quando monta a sua empresa, ele já pensa nisso. Então, o Cristiano Barzon fez tudo isso. É uma delícia. A gente fica aqui salivando só de lembrar do gosto. Mas hoje nós vamos falar do ômega 3. Quem que já não... Às vezes, né? Muitas pessoas, como da minha idade, talvez da sua, né? Você é bem jovem, mas eu já tomo ômega 3 há muito tempo. E... Então, hoje nós vamos falar do ômega 3, o que é, seus benefícios para a saúde, em que que o ômega 3 ajuda, né? A nossa saúde. E daí, vamos falar então sobre o assunto? Sim, com certeza. Mas um assunto de grande importância, né? Muitas dúvidas no dia a dia, né? Em relação ao ômega 3, qual usar, por que usar esse, por que não usar aquele. Porque realmente, no mercado, tem vários tipos, né? Desde o ômega 3 específico para uma gestante, né? O ômega 3 para quem tem colesterol, o ômega 3 para quem tem um problema neurológico, memória, enfim. São vários tipos. E aí, o grande objetivo hoje é justamente isso. Levar até as pessoas, né? Qual é o ideal. Sempre frisando que o melhor caminho é buscar um médico, primeiro, nutricionista, para ele entender qual é a causa de cada um e aí realmente fazer a prescrição do ideal. Mas o nosso grande papel aqui, Tamiris, é justamente fazer a população entender a questão da qualidade da matéria-prima, né? A origem, da onde vem esse ômega 3? Será que dentro daquela cápsula que você comprou realmente é o óleo de peixe? Você está me dando a entender que pode haver uma falsificação? Na verdade, sim. Em todos os ramos isso acontece, né? Sim, tudo. E assim, a gente vem para falar do nosso ramo porque realmente é um dos ramos que também acontece muito isso, né? Não só na questão do ômega 3, mas assim, fitoterápicos, né? Então, assim, tem muitas substâncias alteradas, falsificadas, né? Empresas que não têm procedência, que não têm CNPJ, que você não consegue rastrear, né? Então, assim, você compra um produto, você passa mal, você vai recorrer a quem? Então, nada mais do que realmente saber escolher aonde comprar para aí realmente fazer uma compra certa, né? Agora eu fico pensando porque é o óleo de peixe que é colocado dentro da cápsula, né? Que é o ômega 3. E agora, o que o pessoal coloca dentro da cápsula, então, se não for o óleo de peixe? É, hoje a principal matéria-prima, a principal origem do ômega 3 é justamente os peixes de águas frias, de águas geladas. Sim, sei que a gente falou em ômega 3, a gente já lembra. Isso, né? Então, os peixes de águas frias e de águas geladas são a principal fonte. Por quê? Porque justamente através dessa origem dos peixes é que eu consigo ter níveis altos de DHA, né? Que são substâncias presentes dentro do óleo de peixe e de EPA, né? Então, quando eu falo em EPA e DHA, eu estou falando nas principais substâncias presentes nesse óleo de peixe que vai trazer os benefícios que a gente precisa, né? Então, assim, não é qualquer óleo, qualquer origem que vai ter nível alto de EPA, nível alto de DHA, né? Então, assim, hoje já se fala em até óleo de girassol dentro da cápsula, né? O óleo de girassol, ele tem a sua importância na cápsula. Mas não é para estar ali. Mas não para estar ali para ser substituído como ômega 3. Então, aí vai a importância de você exatamente saber onde comprar, né? Acho que é a primeira pergunta que cada um tem que fazer, né? A gente sabe que a vitamina C é bom, ótimo, curcuma é excelente, ômega 3 é excelente, colágeno. Mas qual colágeno? Qual a vitamina C? Qual a curcuma? É qualquer uma que eu compro por aí? Então, isso aí é extremamente... Não é bem assim. Não. E assim, a Laborderm, ela tem todo um critério na hora de selecionar um fornecedor, né? Ele tem Anvisa, né? Ele está autorizado para trabalhar, né? De onde ele compra essa matéria-prima, né? Ele tem laudo, né? Porque você imagina, você comprar um ômega 3, a gente recebe lá duas, três páginas só sobre o ômega 3, relatando as características dele. Como tem que ser a cor dele, como tem que ser o cheiro dele, né? O sabor desse óleo, como que tem que ser, né? A questão do teste de solubilidade, pH, né? Está ácido demais, está pouco ácido. Como que tem que ser a acidez do óleo, né? A solubilidade, ele é solúvel no quê? No que que ele é melhor solúvel? Então, esses são critérios que você usa na hora que a Laborderm recebe a matéria-prima para identificar se aquilo realmente tem origem boa ou se realmente é um produto que tem que ser descartado e aí realmente aquele fornecedor já não vai servir mais para a Laborderm, né? Então, assim, tem todo um critério na hora de você selecionar o fornecedor porque é a maior preocupação nossa. A pergunta nossa maior é justamente isso. Aonde a Laborderm vai comprar? O cliente está atrás do ômega 3, o cliente está atrás da vitamina C. Mas aonde eu vou comprar a melhor vitamina C? Da onde vai vir o meu melhor ômega 3? E aí nós temos toda uma estrutura de controle de qualidade para validar isso aí. E aí o cliente não tem, né? Então, assim, o cliente ele compra, ele vai acreditar naquilo que ele comprou, aonde ele comprou, né? E tudo bem. Nós não. Nós temos toda uma estrutura de controle de qualidade, as farmacopéias, né? E tantas outras estruturas de equipamento e literatura e profissionais experientes justamente para validar. Não, realmente isso aqui é verdadeiro, vale a pena, vamos comprar. Não, realmente isso aqui é falso. Tem muita impureza, pode ser que nem seja falso, mas é muita impureza, não é um produto de boa qualidade e infelizmente vamos descartar. Puxa vida, sabe você falando assim, eu lembro que tem muitos canais, porque o que acontece às vezes com o idoso? Tem certas programações, muitos canais que às vezes eu acompanho, que eles tentam pegar, mas é o idoso para vender. Então ali você tem que fazer a sua encomenda, eles passam o endereço lá, tá? Você não vai encontrar na farmácia, então você faz a encomenda pela internet. Você paga lá às vezes um absurdo e você compra o ômega 3, é o que mais eles batem, é o ômega 3. Tem que cuidar com isso também? Com certeza, na verdade assim, a Laborderme eu sempre falo que é uma farmácia de manipulação, mas é um centro de informação também. Sim. Porque a gente recebe muita gente que compra produtos em outros lugares, pela internet, às vezes clientes mesmo, foi influenciado ali a comprar, e tem coisas boas, excelentes. Você consegue comprar pela internet hoje de maneira legal, mas infelizmente é uma minoria, né? A maioria traz ali uma má-fé ali na hora de vender um produto, de criar um produto, de registrar, de desenvolver, né? Então assim, a gente recebe muita gente na Laborderme, né? Ó pessoal, isso aqui será que é legal? Será que você poderia avaliar para mim? Então a gente sempre faz uma análise superficial ali, só de você olhar na embalagem, né? Saber se tem um CNPJ, saber se essa empresa existe, né? Então isso aí vai te dando mais credibilidade, né? Então a gente recebe algumas coisas boas, mas recebe muitas coisas ruins também, né? Então assim, e a gente percebe que a gente precisa usar esse tema mais vezes, por isso que às vezes eu acabo sendo repetitivo. Tudo que eu falo aqui tem muito a ver com a questão da qualidade, porque eu sei, na hora que a Vanessa vai fazer a compra, né? O trabalho que é realmente, mesmo tendo fornecedores de qualidade, catalogado, fornecedores que já faz 30 anos, né? Que a gente compra. E mesmo assim você tem que ter todo um critério na hora da compra, né? Tem que prestar bem atenção. Muita atenção na hora do controle de qualidade, né? Justamente para você garantir que o teu produto final, você não tem dor de cabeça, né? Você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Verdade. E agora também a Laborderme, que é a farmácia de manipulação, ela tem vários farmacêuticos, né? Que estão muito atentos com tudo. Sim, a gente possui vários farmacêuticos e vários técnicos também, antigos, né? Experientes, cada um dentro da tua área, né? Então isso que é legal. Porque uma farmácia de manipulação, assim como uma indústria, ela tem vários setores, né? Então às vezes não tem como você ter uma noção exata de tudo. Você tem uma noção geral de tudo que acontece. Sim. Mas você precisa realmente de pessoas especializadas em cada área, porque cada areazinha, desde a hora que você pega a receita, né? Que você vai tirar um rótulo, tudo isso tem uma importância enorme para que o produto final saia realmente com qualidade. Porque se você pecar em uma área dessa, você já vai comprometer todo o processo no final, né? Todo mundo. Então você precisa de realmente gente competente. Eu sempre falo que hoje o segredo de qualquer negócio, e principalmente de uma farmácia de manipulação, são pessoas, são profissionais. Verdade. Eu sempre falo que os manipulados que vêm lá da farmácia, para mim, né? Que eu sempre peço na Laborderme, que é a minha farmácia de confiança, às vezes você recebe em casa o manipulado lá, umas cápsulas. Vamos falar do ômega 3, que é um espetáculo da Laborderme. Você olha assim, quantas pessoas estão envolvidas naquele frasco, né? Muita gente. Muita gente. Muita gente consumindo, né? E assim, é um respeito também ao profissional que prescreve, né? Tudo, tudo. Porque assim, é um grande diferencial nosso também, entender a dificuldade que tem um profissional para identificar uma doença, para pedir, solicitar exames e tudo mais, aí na hora de prescrever, ele realmente quer algo de qualidade para aquele paciente, para resolver o problema dele, né? Então a gente pensa muito nisso também. Pensa no paciente, pensa no prescritor, né? Porque é igual você falou, a corrente é muito grande, a consequência, ela pode ser muito ruim se for negativa, né? Epa! Ele é bom para quê? Eu perguntei para ele já, eu falei assim, o ômega 3 é bom para triglicerídeo, colesterol ou o quê? Então, na verdade assim, o ômega 3, como a gente disse, é obtido principalmente de origem animal, dos peixes, né? Sim, sim. E dentro desse ômega 3, nós temos o EPA e temos o DHA. Então nós vamos falar de cada um agora, é bom para quê? Isso, então vai ter ômega 3, por exemplo, no mercado, que predomina mais EPA. Então você vai ter mais concentrações de EPA, né? Você perguntou do DHA, né? E você vai ter ômega 3 no mercado, que predomina mais concentrações de DHA. Mas os dois têm os dois, né? Então o ômega 3 sempre vai ter EPA e sempre vai ter DHA. Sempre vai ter, o ômega 3. Só que alguns vai ter mais EPA, outros mais DHA. O DHA, ele tem mais relação com questões neurológicas. Então memória, cognição, concentração, né? Tudo que está relacionado com a parte de memória e de parte neurológica, parte cerebral. Tem alguns informativos que traz, Tamiris, até por curiosidade, 60% do nosso cérebro é formado por gordura. E 20% dessa gordura é DHA. Então você imagina a importância da gordura e do DHA para a questão cerebral. Para várias coisas no organismo, né? Mas para a questão cerebral. Então o DHA, ele tem muita relação com a questão neurológica. Agora, você falando assim, daí no caso eu encomendaria os dois? Eu teria que tomar os dois? É, aí você vai sempre, é por isso que eu falo sempre, é sempre procurar um profissional que vai te fazer uma análise, né? Para entender qual que é realmente... Nunca comprar assim pela internet de qualquer jeito. Por mais que seja um produto de venda livre, você compra em qualquer lugar, mas a gente sempre orienta, né? Tudo começa muito bem quando você faz um diagnóstico perfeito, um diagnóstico bom. E é o profissional prescritor que vai saber fazer isso, né? É o único profissional que realmente vai saber fazer um diagnóstico correto. Entender qual que você precisa mais. É DHA? É EPA? E aí ele vai fazer a prescrição. E aí cabe a nós fornecer algo de qualidade, né? Porque não adianta nada ele fazer todo um trabalho dele, o prescritor, fazer a prescrição correta e eu te fornecer algo ali que realmente não vai atender a necessidade que ele quer para você. Então o nosso papel é justamente isso, né? Então assim, e aí através disso você vai conseguir identificar. Ah, o melhor para mim é o DHA porque eu tenho mais questões relacionadas à memória. Ah não, a minha questão é EPA, né? Então vamos falar do EPA. O EPA está mais relacionado com questão anti-inflamatória, né? Com questão de colesterol, triglicerídeos e consequentemente prevenção de doenças cardíacas. Então o EPA tem mais relação com isso. Então isso vai ser identificado através de uma consulta, de uma análise, né? Onde ele vai identificar realmente qual que você precisa. Sempre lembrando que o ômega 3 vai ter os dois, tá? Então você vai ter um pouquinho de ação no colesterol, triglicerídeos e anti-inflamatório, mais na memória. Ou vai ter menos na memória, mais no colesterol. Agora eu fico aqui me perguntando, quando que eu devo começar a tomar o ômega 3? Será que o certo vai ao médico e já fala com ele, doutor, vê aí se eu já posso tomar o ômega 3, alguma coisa parecida? É, o ômega 3 na verdade, Tamiris, ele não tem um tempo assim, né? Pra ser tomado. Vai depender muito da tua necessidade, né? Ele é uma alternativa natural, né? Pra quando você tiver, por exemplo, uma suspeita de aumento de colesterol, de triglicerídeos. Ah, meu pai teve problema de colesterol e triglicerídeos, né? A gente sabe que a genética tem um pouquinho de relação com isso. Então eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que procurar ingerir gorduras boas, evitar as gorduras ruins. Então eu vou fazer todo um trabalho, né? Pra prevenção, pra me evitar que eu tenha um colesterol e um triglicerídeos alto como o meu pai, né? Então a dieta, o exercício, ele já vai te trazer grandes benefícios. Ah, mas meu colesterol, ele tá muito próximo de limite ali. Ele não tá acima do limite, ele não tá alterado, mas ele tá próximo. E com a dieta e com o exercício, eu não tô conseguindo realmente reverter. Então o ômega 3 é uma alternativa natural pra você entrar antes de um medicamento. Verdade. Então eu não tô com o colesterol alto, deixei realmente chegar numa altura alta, o meu triglicerídeo está alto, isso pode ter uma consequência ruim, aí realmente eu preciso entrar com uma medicação, com tratamento médico, né? Pra mim poder reverter já um quadro que já tá instalado, né? Não é um trabalho preventivo. Eu já tenho um problema e preciso reverter. Ótimo. Pra gente encerrar. Com tudo que aconteceu aí com essa pandemia do Covid, por exemplo, muitas pessoas ficaram aí, problema de esquecimento. É isso que a gente ouve muito. Ah, depois que eu passei pelo Covid, eu fiquei muito esquecido. Então o ômega 3 vem pra ajudar. É, o ômega 3, o DHA, nessa questão da memória, ele vem pra ajudar bastante. Olha só que bacana. É sempre interessante entender que as gorduras boas, elas competem com as gorduras ruins com o nosso organismo. Sim. Então assim, quanto mais gordura boa eu ingero, né? Mais gordura ruim eu consigo eliminar. Sim. E eu vou ter efeitos bons com isso, né? Então assim, o Covid veio trazer vários problemas, né? Muitos. Um deles é a questão da memória e a gente tem contato com várias pessoas, né? No dia a dia que tem esse problema. E é uma queixa grande. É, então uma avaliação ali com o profissional, realmente às vezes vale a pena a questão do DHA. Então você vai comprar um ômega 3 mais rico em DHA pra conseguir melhorar esse quadro teu, pra conseguir acelerar esse resultado positivo que você vai ter. Aos poucos o organismo vai revertendo isso aí, a gente acredita, é uma coisa nova, ainda não dá pra saber, né? Mas o ômega 3 é uma alternativa fantástica pra esse tipo de caso específico, principalmente falando do DHA. Olha que ótimo, gente, muito bom. Eu lembrei até de falar sobre isso, porque ele falou de memória, né? Eu vou te deixar bem à vontade, Cristiano, pra você dar aquele recado pro pessoal que acompanha a gente. Mandar um grande abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente, né? Agradecer pela audiência. A gente tá à disposição, né? Pra qualquer dúvida, pra quem quiser se aprofundar mais no assunto, né? Às vezes o tempo é curto, a gente não consegue se aprofundar. Um grande abraço pra Vanessa, pro Cristiano Henrique, que tá em casa, né? E pra toda a equipe Laborderme, Exporte, também um grande abraço. É isso aí. Muito obrigada, que Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Não sei se é você, se é a Josi, mas um dos dois vem, tá? A gente vai revezando. Eles vão revezando. Mas o importante é que eles vêm até o programa da Tamires e trazendo o seu recado, trazendo as informações que é muito importante para todos nós. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, que nós temos mais uma matéria super importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho